Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um botão de dash e uma animação de apresentação. Eu vou começar primeiro com o botão de dash que é mais fácil. Você vai aparecer quando você criar seu mapa, você vai aparecer aqui. Pessoal, se minha voz parar um pouco é porque eu tô com o soloso, tá bom? Mas isso não vai atrapalhar em nada não. Vocês vão vir nessa configuração, vão apertar em default e vão criar um novo ídolo. Eu já tenho aqui um pronto, mas era um vídeo que acabou dando errado. Aí eu vou excluir ele. Copia aí, pera aí. Exclui. Pronto. Eu vou colocar, deixa assim mesmo esse nome. Tá deitado aí, se a tela ficar deitada vai atrapalhar um pouco o vídeo. Então eu vou colocar portátil. Eu já criei aqui um botão de dash, tá bom pessoal? Mas ficou um pouco, foi o que só foi de teste mesmo. E esse é isso. Terceira de Minecraft eu não fui eu que fiz não. Eu comprei. Lá no Exército. Aí eu vou vir em imagem. Pera aí. Vocês vão clicar nesse lápis aqui. Vão vir em Draw Import. E clicar nesse botão Image. Aí vocês vão criar o seu botão de dash. Eu não vou dar um corte nem acelerar o vídeo. Porque eu vou criar um botão de dash rápido aqui. Ó, pera aí. Pera aí. Tá simples, né? Vai pra ficar desse jeito mesmo. É só teste. Aí vocês vão criar e ficar nessa configuração aqui. Vão vir em Componentes. Vão vir em Interact e Tap Pable. Que é clicável. Depois de apertar aqui nesse mais. E aperta o Script. O Script aí é simples. Você vai adicionar esse Set Boot. E esse Execute Commando. E Set Boot aqui em novo. Praticamente já tá pronto, né? Aí vocês vão vir em Operator. Vão vir em Main Actor. Main Actor. Main Actor. Aí já tá tudo com Main Actor aqui. Vocês vão vir em Movement. Mova Speed. E vou colocar a velocidade que vocês querem. Eu aconselho colocar oito. Porque fica melhor, né? Aí. Pera aí que vai ter que copiar esse também. Se vocês quiserem. Que seu personagem fique com a animação, né? Aí nesse aqui embaixo. Você vai colocar. Movimento. Mova Speed. E deixa assim. 2.5. Que é a velocidade normal do seu personagem. Pessoal. Eu. Tava tendo esse barulho aqui. É porque eu tô com. Soluço. Que eu tô. Que eu gripei um pouco agora de noite. Eu tô com a ganta doendo. Pouco gripe. E com o soluço. Mas ele não vai trabalhar em nada não. Nesse. Último aqui vai tá. Nesse primeiro vai tá. Animate. Aí você clica no seu personagem. Aí você cria a animação. Mas isso aqui já que é Avatar. Não vai ter nada não. Eu vou colocar isso aqui ó. Rauling. Que é melhor. Se parece mais com Dash. Aí. Depois. Ele não tira esse animate, né? Fica aqui. Embaixo. Animate. Aperto movimento. E vem. Move for. Se. Se. Aí coloca. Quanto segundo? Eu vou colocar. 0.5. Senão vai se mexer muito. Ele não vai ficar como um Dash. Aí praticamente. O script tá pronto. Porque foi assim que eu fiz. Aí. Eu. É só colocar ele aqui no mapa. Salvar. E começa. Aí vê aí. Pera aí. Eu fiz algo errado. Eu acho que. Esse aqui tem que ficar em cima primeiro. Senão vai animar. Vai ficar tudo errado. Entendeu? É porque nos vídeos. Eu não sei o motivo. Mas eu fico muito atrapalhado. Aí salva. E coloca no mapa de novo. Olha aí. Eu não sei como fazer. Para ficar ao mesmo tempo. Vê. Mas já tá perfeito. Aí. Se vocês quiserem deixar ao mesmo tempo. Eu não sei como fazer. Mas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera. Eu acho. Que eu. Vocês vão ter que criar outro script. E tirar esse animate aqui. Pera aí. Tirei esse animate. Aí vão vir nome. Vão vir. Vão vir. Vão vir. Main actor. Actor. Não. Vão vir object. Animate. Aí coloca o objeto. Como é só. Autor. Select. E rolling. Aí pronto. Aí eu acho que já tá pronto. Né? Esqueci colocar o negócio. O meu personagem tá com a chapa de One Piece. Ficou pronto pessoal. Aqui. Muda direção pra vir. Olha aí. O botão de dash. Eu vou ficar sem mexer. Vê. É só virar. Vou mexer pra aquele lado. Vai pra aquele lado. Mexer pra esse. Vai pra esse. Vou mexer pra baixo. Vai pra baixo. Mexer pra cima. Vai pra cima. Qualquer direção vai. Olha aí. É só mexer o lado antes de apertar. Aí você pode ficar apertando assim pra sempre. Olha aí. Aí você vai muito mais rápido. Aí eu tô parecendo até o Sonic aqui. Aí pronto pessoal. Aí já tá pronto. O botão. Como vocês viram. Deu certo. O botão de animação. Aí na parte da animação. Eu vou criar aqui um novo mapa. Eita. Eu esqueci de dizer que esse dash. Também funciona. Não é só em mapa de RPG. Também funciona em plataforma. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou aproveitar e deixar uma animação. Deixa eu renomear aqui que eu esqueci. Ename. E vou colocar aqui. Apresentação. Apresentar mesmo. Eu vou deixar assim ó. We print. Tem print. Espera. Pessoal bugou aqui. Foi mal. Vou dar um corte pra ajeitar. Pronto pessoal. Aqui. Quando a gente deixa em landscape. O vídeo buga. Aí fica muito bugado. Essas coisas. Aí eu deixo só importátil mesmo. Aí eu vou ir pro template. Aí já tá aí. Aí eu vou iniciar e ver. É porque esse personagem aqui. Não tá com os clipos fazendo animação. Mas funciona. Pra vocês verem. Pra cima não vai funcionar. Porque. Como vocês viram. É mapa de. Prataforma né. Aí já vou criar aqui ó. Um negócio de animação. Aí eu vou. Eu vou criar. Deixar branco mesmo. Botar um botãozinho preto lá. Tá. E. Vou. Vão. Vem essa engrenagem. Basic attributes. When starting. Pronto. Aí vem animate. Aí vem select. Aí vem select. Aqui embaixo. E pronto. Tu faz sua animação. Eu vou. Fazer a minha. Eu não sei se acelera o vídeo não. Eu vou acelerar durante um tempinho aí. E já volto. E depois eu vou dar um corte. Já volto com vocês. Pessoal. Eu já terminei aqui a tela de animação. Eu vou mostrar aqui pra vocês ver. Ficou assim doido. Porque eu tava com preguiça de fazer né. Aí. Vocês vão apertar em Done. Quando terminar. Vão selecionar isso. Aí bota playroom. E pronto. Vai. Está quase pronto né. Aí você deixa isso bem grandão. Eu vou deixar só desse tamanho aqui. Depende do tamanho que você quiser né. Aí eu vou colocar o meu actor. Bem longe. Colocar isso aqui. Que era só um teste. Que é em outro vídeo que. Que acabou dando errado né. Aí vocês vem em. Enterzing map. Coloca em script. E pronto. Coloca. Aí vocês colocam. Wait. One second. Aí vocês colocam. 10 segundos. 10 segundos. Aí vem. Em. Estatic. Bota. Disposto. Bota não. Bota aqui ó. Eu vou colocar. 5. Pronto. Aí se dá certo. Ver. Como ficou. Aí vai ficar. Isso foi aí. Vocês colocam isso aqui ó. Game Wii. Criar um novo Wii. Tira tudo. Tira tudo. Aí vou colocar mais ou menos pra aqui. Aí fica. O personagem caiu. Aí eu coloco um negócio aqui. Pra ele não cair. Aí como fica. Aí no script. Vocês veem. Wait 10 segundos. Coloca execute. Mechanics. Mapa. Suite Map. Aí pronto. Vocês escolhem o mapa. Vou colocar isso aqui. Aí bota. Bota a preta. Tela preta ou não. Vou colocar a tela preta. Porque fica mais legal. Aí vou colocar o meu mapa. 5 segundos. Ou 3. Porque a animação não dura isso tudo. Vê. Aí. Aí já mudou. A tela da animação. Vê. Então. Foi isso pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. E ativar o sininho das notificações. E eu estou a rumo de 200 e vim. Não. De 300 inscritos. Então. Tchau. Tchau.